15º dia, Somos Grandes Feridos É nos permitido agora dedicarmos-nos ao conhecimento das nossas misérias. Continuemos a invocar o Espírito Santo e a sua esposa Imaculada Em razão de sua preservação do pecado original, Maria, muito mais profundamente do que nós, é capaz de compreender nossa miséria moral e toda sua maternal compaixão só pede para nos socorrer. Primeiro ponto, as feridas do pecado original Adão, no estado de inocência, não possuía somente a graça santificante em sua alma. Ele gozava ainda, por uma abundância de graça, privilégios magníficos que aperfeiçoavam sua natureza e o tornavam mais apto a viver com segurança e alegria seu papel de cabeça do gênero humano. Esses privilégios, dons absolutamente gratuitos, eram a ciência infusa que o aproximava dos anjos, o domínio sobre as paixões, isto é, a isenção da concupiscência ou da inclinação ao mal, a impassibilidade, isto é, a exclusão da enfermidade e de todo sofrimento, a imortalidade, que é a isenção da morte corporal. Tendo transcorrido o tempo da prova, Adão devia passar sem dificuldade do paraíso terrestre ao paraíso celestial, mas por sua desobediência grave, ele perdeu de uma vez a graça santificante e todos os privilégios que Deus lhe havia concedido. O sacramento do batismo nos devolve a graça santificante com o direito à felicidade do céu, mas não nos restitui os dons pré-ternaturais que a acompanhavam. Permanecemos assim num estado de decadência, de desgraça, de empobrecimento, sofrendo em nossa natureza o que denominamos as feridas do pecado original, a ignorância, a concupiscência, o sofrimento e a morte. Em nossa inteligência, a ignorância substituiu a ciência infusa. O primeiro homem recebera de Deus a revelação das verdades sobrenaturais que seu estado de justiça comportava, assim como um conjunto de conhecimentos sobre as coisas necessárias à vida, em razão de sua condição de cabeça e educador do gênero humano. Como essa ciência foi perdida, devemos remediar esse mal por meio da ciência adquirida. Quando chegamos ao mundo, ignoramos tudo. Nossa inteligência se encontra tão nua quanto uma placa de mármore bem lisa, onde não há nada gravado, ou quanto um painel em branco, sobre o qual nada está pintado. Tudo deverá começar a chegar a nós pelos sentidos e durante nossa vida inteira será preciso aprender. Um duro e contínuo trabalho se impõe, pois a ignorância, sobretudo a das verdades importantes para a direção da nossa vida moral e da nossa vida espiritual, não é facilmente vencida. É um fato que a maioria dos batizados se mostra resistente a cultivar e desenvolver em si os ensinamentos do catecismo. Contentam-se com pouco, não compreendem que importaria nunca se desabituar do estudo das verdades reveladas. Por isso, quantas deficiências, quantas lacunas, quantos erros nos espíritos em matéria religiosa. Mesmo naqueles que se dirigem decididamente ao conhecimento de Deus e das coisas divinas, que se dedicam a reduzir tanto quanto possível a ignorância nativa por meio da inteligência dos mistérios da fé e pelas iluminações provenientes dos dons do Espírito Santo, mesmo neles, uma grande parte de obscuridade permanece. Avançam às cegas rumo à plena luz reservada à glória, sabendo bem que se entregam ao estudo de uma ciência infinita, mas que produz sua beatitude neste mundo. Ó Senhor, suplicava Santo Agostinho, que vossas escrituras sejam sempre minhas castas delícias, que eu beba de vossas águas salutares desde o começo do Livro Sagrado, em que vemos a criação do céu e da terra, até o fim, onde contemplamos a consumação do reino perpétuo de vossa cidade santa. Santo Agostinho era, no entanto, um grande gênio. O que pensar então de nós mesmos e de nossas ignorâncias humilhantes? Com a ciência infusa, o pecado original se fez perder, igualmente, o domínio sobre as nossas paixões. A vontade de Adão inocente, inicialmente fortificada pela graça, mantinha facilmente a ordem em meio às tendências das faculdades inferiores. O poder da imagem de Deus na alma era tamanho, escreve Bussot, que sobretudo tinha controle. O corpo estava submisso à alma, como a alma estava submissa a Deus. Com o desaparecimento da graça, o domínio sobre as paixões também desapareceu. Nossas faculdades reclamam, às vezes imperiosamente, suas satisfações. Nossos sentidos exteriores, nossos olhares, por exemplo, dirigem-se com avideza ao que agrada a curiosidade. Nossos ouvidos escutam com zelos novidades que se apresentam. Nosso tato busca as sensações agradáveis. E isto, a miúde, para além dos limites permitidos pela lei moral. O mesmo se dá com nossos sentidos interiores. A imaginação representa para nós toda sorte de cenas mais ou menos sensuais. Todos esses sujeitos revoltados tentam arrastar o consentimento da vontade. É a tirania da concupiscência. A inclinação violenta ao mal. A atração desordenada pelo prazer proibido. Seguramente a vontade pode resistir. Mas ela mesma experimenta os efeitos da desobediência de nosso primeiro pai. É difícil para ela se submeter a Deus e aos seus representantes sobre a terra. Tem pretensões à independência. De bom grado pensa bastar a si mesma. Por isso, quantos esforços são-lhe necessários para vencer os obstáculos que se opõem à realização do bem. Quanta fraqueza. Quanta inconstância nesses esforços. Quantas vezes ela se deixa arrastar pelo sentimento e pelas paixões. São Paulo descreveu, em termos tocantes, essa deplorável fraqueza. Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Vejo nos meus membros outra lei que se opõe à lei do meu espírito. E que me faz escravo da lei do pecado. Que está nos meus membros. Infeliz de mim. Quem me livrará deste corpo de morte? É a luta da carne contra o espírito. Todo filho de Adão a experimenta vivamente em sua alma. A graça batismal, desenvolvendo-se em uma vida cristã verdadeiramente virtuosa, corrige e atenua essa propensão ao pecado, mas nunca a cura inteiramente. O domínio sobre eles mesmos, quase sem falha, que admiramos nos santos, é o resultado de lutas heróicas e de pacientes esforços, sustentados por uma graça poderosa. Quanto às duas outras feridas do pecado original, o sofrimento e a morte, elas permanecem inelutáveis e implacáveis para todos. Devemos comer nosso pão com o suor do nosso rosto, expostos às doenças e enfermidades de toda sorte, esperando voltar um dia à terra da qual fomos tirados. Mas é que também, com a graça redentora usada proveitosamente, podemos santificar o sofrimento e suavizar o que a morte comporta de pavoroso e de cruel. Lembremos-nos do que diz o Padre Monfort quanto à morte dos fiéis escravos da Santíssima Virgem. Ela é doce e tranquila, tendo ordinariamente a assistência da Virgem para conduzi-los pessoalmente às alegrias da eternidade. Conhecendo as feridas que carregamos em nossa natureza humana, importa-nos não somente crer no dogma do pecado original, mas em consequência disso, desenvolver em nós de maneira habitual uma grande humildade de espírito. Essa humildade será o primeiro remédio para nossa miséria nativa. É impossível conceber seres decaídos que se exaltam. Sem dúvida, nossa natureza não está corrompida em si mesma. As expressões, geralmente fortes da tradição cristã, sobre a decadência original devem ser entendidas sobre o homem em relação à sua condição primeira, não da natureza considerada em si mesma. Esta, mesmo após o pecado, não é intrinsecamente má. Ela conserva seu livre-arbítrio, é ainda capaz de algum bem em sua ordem. Resta, contudo, que somos seres enfraquecidos, empobrecidos, degradados, desfigurados, privados de dons magníficos. A natureza era feita para a graça. Quando dizemos privação, falamos de uma coisa que falta, enquanto devia estar presente. E por isso mesmo é um mal. É uma desordem essa ausência. É uma desordem diante de Deus. É a desordem do pecado original, Acarretando todas as consequências que assimilamos. Ainda que pessoalmente não sejamos culpados por ele, devemos nos humilhar. Essa é a atitude que nos convém. Ela vai nos ajudar, agora, a melhor conhecer as tendências perniciosas que predominam em nós e se opõem à aquisição das virtudes. Elas são a causa mais frequente de nossos pecados atuais. Essas tendências chamadas comumente de defeitos dominantes não são outra coisa senão o apego a si mesmo, enraizado mais fortemente em uma ou outra das três grandes cobiças que nos arrastam para o mal. O orgulho, a cobiça da carne e a dos olhos. Importa conhecê-las bem, a fim de estar em condições de melhor combatê-las. O orgulho nos arrasta a um amor excessivo por nossa pessoa. Esse amor se manifesta de diversas maneiras. Sobre a forma de egoísmo, ou de vaidade, ou de presunção, ou ainda de omissão com o desejo de dominar. Certas naturezas são de um egoísmo muito acentuado, sempre pronto a se mostrar. O eu vem em primeiro lugar. Tudo está concentrado em si mesmo. Não há preocupação ou inquietação, senão em relação a si. A natureza fecha-se em si mesma como se fosse seu próprio centro. Não pensa nos outros, não se interessa por eles. Não devolve simpatia. Esse defeito traz muito sofrimento aos que o cercam. Não podeis dizer nada, nem sobre uma dificuldade, nem sobre uma alegria, nem evocar uma lembrança ou relatar vossas impressões. Sem que vosso interlocutor de imediato, sem dar ouvidos a nada, vos dirija ao que ele mesmo viu, conheceu, experimentou. Eu isto, eu aquilo, é sempre o eu posto adiante. Outras naturezas são vaidosas. Buscam a estima, a aprovação, o louvor. A exibição não as constrange. Falam de si com vantagem, de sua inteligência, de suas capacidades, de seus talentos, de sua habilidade e também de sua família, de suas relações, de seus sucessos, que sempre superaram os sucessos dos outros. Medíocres satisfações que privam a alma de muitos méritos. Outros apresentam um defeito de presunção. Trata-se de uma confiança ilimitada em si mesmo, em suas faculdades naturais, em sua ciência, sua força e até mesmo em suas virtudes. Donde há tendência a se elevar acima dos outros, a querer fazer coisas surpreendentes e, mais ainda, a desejar sempre ter razão e não reconhecer seus erros, a não considerar as advertências recebidas, a não se dobrar, a não ceder, muito mais, a resistir a tudo e contra tudo. E, diante de uma resistência, irritam-se, indispõem-se, chegam às vezes à cólera, que faz perder o controle das faculdades. Esse defeito, como vimos, era do apóstolo Simão Pedro, cabeça do colégio apostólico. Por não tê-lo reconhecido, expôs-se à tentação, sem precauções nem garantias, e caiu em um pecado grave e triplo. Acrescentemos em seu louvor, que depois de ter reconhecido e chorado suas negações, tornou-se o mais humilde de todos, como testemunhou sua morte na cruz. A ambição e o desejo de dominar derivam da mesma fonte. A natureza ama e busca as honras, as dignidades. Quer chegar aos primeiros cargos, e para isso mostra-se lisonjeira, elogiosa, buscando o favor dos que estão no alto. Quando ali chega de fato, para manter seu posto, não pensa duas vezes antes de afastar as pessoas que a incomodam, e cerca-se de outras que a adulam. A inveja ou o ciúme entram então em jogo em relação a quem exerça uma ascendência capaz de destruir sua situação elevada ou rivalizar com as qualidades brilhantes que admira em si. Sofre ao ouvir louvar os outros. Esforça-se por atenuar esses elogios por meio de críticas malignas. Tal é a triste demonstração do defeito do orgulho. Como vemos, ele se opõe antes de tudo ao espírito de humildade. A cobiça da carne leva-nos a amar o corpo mais do que devemos. É uma tendência muito pronunciada a se dedicar excessivamente às satisfações que o afetam. Aqueles em quem domina esta cobiça têm de lutar mais do que os outros contra a preguiça, a gula e contra as afeições sensíveis. A preguiça faz recuar diante de todo o esforço corporal. O trabalho assíduo, as obrigações, os empregos que reclamam uma coragem perseverante. Por outro lado, ela se compraz no que favorece o descanso do corpo, seu bem-estar, como o sono prolongado, os banhos frequentes, o uso dos perfumes, as vestimentas delicadas, os passeios agradáveis, as visitas sem razão. Essa preguiça, se não é combatida, expõe a muitas tentações. A gula revela um abuso do prazer legítimo que Deus quis relacionar ao comer e ao beber. Seja consumindo alimento ou bebida sem necessidade, fora das refeições, pelo prazer de se satisfazer, seja buscando nas refeições o que há de melhor, os pratos mais bem preparados, como fazem os gastrônomos, seja consumindo uma quantidade exagerada de alimentos com o risco de comprometer a saúde, seja ainda comendo com avidez, um pouco como os animais que se precipitam sobre o que lhes dão. Quantas faltas cometemos assim contra a mortificação? As afeições ou amizades sensíveis buscadas por si mesmas, sem outras razões senão a satisfação do coração são sempre perigosas, pois o limite é rapidamente ultrapassado e passa do sensível ao sensual e do sensual ao carnal. Entregamos-nos, não vigiamos nossa imaginação, nossa sensibilidade, nossos olhares e sobretudo o sentido do toque. Esse é o defeito dominante de certas naturezas que se podem ser muito ricas, mas que são ao mesmo tempo muito fracas. É preciso saber colocar ordem nisto desde o começo, senão correremos ao encontro de quedas lamentáveis. Essas espécies de afeições são permitidas somente entre os que têm a liberdade e a intenção de se unirem em matrimônio. A cobiça dos olhos inclina a avareza, que entendemos aqui como o apego exagerado aos bens que se possui ou dos quais se pode dispor. Temos a tendência de guardar de modo ciumento nosso dinheiro uma vez adquirido. Gastamos com pesar, com mesquinharia. Recusamos ajudar os nossos, não damos nada ou quase nada aos pobres e às boas obras. Em vez de economizar sabiamente, capitalizamos com exagero, por medo de que venha a faltar e sem confiar no Pai dos céus que cuida de nossas necessidades. Assim, pouco a pouco, os olhos se cravam na terra, como se fôssemos permanecer nela para sempre. Amemos doar, amemos dar esmola. Todos esses defeitos não são pecados em si mesmos, mas nos fazem cometer muitas faltas, em geral venial. E à medida que os satisfazemos, eles se fortificam e se tornam cada vez mais exigentes. Podem, então, arrastar-nos aos pecados graves e até se transformar em hábitos viciosos, tirânicos. É, então, que as consequências do pecado original somam-se às consequências muito mais acentuadas dos pecados pessoais. O preceito evangélico da renúncia se impõe. Importa-nos, diz Padre Monfort, renunciar às operações das faculdades da nossa alma. No que concerne à nossa inteligência, renunciar a esse mal que é a ignorância religiosa. Dediquemo-nos a conhecer o que diz respeito a Deus, nosso fim derradeiro, e aos meios de chegar a Ele. Esse conhecimento é primordial. Seria insensato se ocupar das ciências humanas e negligenciar a ciência da salvação. Quantos batizados muito instruídos neste ou naquele ramo do saber humano têm um conhecimento bastante imperfeito das verdades cristãs. Renunciar a essa vã curiosidade que busca antes de tudo e de maneira excessiva as leituras agradáveis, como as dos romances, dos jornais e de certas revistas de moda, onde a alma não encontra nada que possa levá-la ou enriquecê-la. Fazemos assim o agradável passar à frente do útil e do necessário. Perdemos um tempo precioso, transformamos o que devia ser momento de relaxamento em uma ocupação vazia que se prolonga e prejudica grandemente o bom emprego do dia. Renunciar também e sobretudo a essa particularidade de orgulho do espírito que pretende bastar a si mesmo e se inclina com dificuldade diante dos ensinamentos da fé ou das diretivas do magistério, como também diante da obediência devida aos superiores. argumentamos, criticamos, agarramos-nos nas nossas próprias ideias, não consultamos a autoridade, só temos confiança em nosso julgamento, tratamos com desdém a opinião dos outros, semeamos assim a divisão em vez de cultivar a paz e a concórdia. No que concerne a vontade, que é em nós a faculdade mestra, a causa de nossos méritos ou deméritos, devemos renunciar a seguir as exigências das faculdades inferiores, a fim de sempre submeter perfeitamente nosso querer ao de Deus, o que exige muitos sacrifícios, em particular o sacrifício dos nossos gostos, dos nossos caprichos, dos nossos interesses naturais. Renunciar à irreflexão que nos faz seguir o impulso do momento, o arrebatamento ou mesma rotina, não refletimos antes de agir, não nos perguntamos o que Deus espera de nós. Renunciar à desplicência, à indecisão, à falta de força moral, todas essas coisas paralisam as forças da vontade, importa adquirir, desenvolver as convicções de fé que estimulam nosso querer e o determinam a escolher o que se conforma ao querer divino. Renunciar ao medo do fracasso, ele é uma falta de confiança e, por isso, diminui singularmente nossas forças. importa, ao contrário, lembrarmos-nos de que, com o auxílio da graça, temos a certeza de alcançar bons resultados. Renunciar também a esse outro medo que é o respeito humano. Temendo as críticas e as zombarias dos outros, apoiamos-nos menos sobre o julgamento de Deus, o único que importa. Nossa vontade é assim enfraquecida. quanto aos maus exemplos, devemos resistir-lhes com força, pois nos arrastam mais facilmente na medida em que correspondem a uma propensão da nossa natureza. Vimos em nossas meditações dos dias preliminares que é nosso Senhor que devemos imitar e não o mundo. É preciso, além disso, diz-nos São Monfort, renunciar às operações dos sentidos do nosso corpo, isto é, devemos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, nos servir das coisas deste mundo como se não fizéssemos. Essa é a doutrina do apóstolo São Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Decorre disso que devemos renunciar aos olhares gravemente culpados, aqueles que são comandados por maus desejos, Nosso Senhor reprova-os energicamente quando diz Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um dos teus membros do que todo teu corpo seja lançado na geena. Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículo 29 O que não quer dizer que devemos furar nossos olhos, mas que é preciso saber arrancar seu olhar da visão de pessoas ou objetos que são motivo de escândalo. Mas devemos também renunciar aos olhares simplesmente curiosos. Eles podem suscitar tentações, são sempre causa de uma multidão de lembranças e de imagens que dissipam a alma, obstruem a memória e ocasionam a maior parte de nossas distrações na oração. Purifiquemos nossos olhares, pousando-os sobre tudo o que é de natureza a elevar nossa alma e a nos fazer bem dizer o Criador. No que concerne as palavras contrárias à pureza ou à caridade, se não podemos evitar ouvi-las, ao menos não as escutemos, não ofereçamos a elas um ouvido atento, sobretudo não interroguemos para estabelecer ou prolongar uma conversação já perniciosa em si mesma. É muito raro que conversações desonestas ou contrárias à caridade não produzam efeitos desastrosos nos que as escutam. As primeiras acendem desejos maus e provocam pecado, as segundas conduzem a falatórios que prejudicam a reputação do próximo. Somos levados a repetir o que ouvimos. Apreciemos as conversações que são luz e benevolência, ao mesmo tempo que sabe a distração. Assim, usaremos deste mundo como se não usássemos, sabendo que tudo nele é passageiro, caduco e efêmero. É o que São Paulo denomina morrer todos os dias. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 31 Jesus recorrendo a uma comparação que lhe é familiar, já havia dito, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fique infecundo, mas se morrer, produz muito fruto. Evangelho de São João capítulo 12 versículo 24 Se não morrermos para nós mesmos, explica São Monfort, e se nossas devoções mais santas não nos levam a essa morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha para a vida eterna. Nossas devoções se tornarão inúteis. Todas as nossas obras de justiça serão manchadas por nosso amor próprio e por nossa vontade. o que fará que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos realizar. No momento de nossa morte, nos encontraremos com as mãos vazias de virtudes e de méritos. Não teremos uma centelha de puro amor que só é comunicado às almas mortas para si mesmas, cuja vida está escondida com Jesus Cristo em Deus. Tenhamos, pois, a coragem com a graça divina de não recuar diante da austeridade do preceito da negação de si mesmo. Ele é a condição primeira e indispensável de nossa caminhada após o divino mestre. Mas como a graça divina não nos é dada senão por Maria, as meditações que seguirão, ainda continuando a descobrir nossas misérias, nos mostrarão que poderoso socorro é a Santíssima Virgem quando sabemos fazer bom uso do seu papel providencial de medianeira, longe de nos apoiar somente sobre os nossos esforços pessoais, nos dedicaremos a recorrer continuamente a sua ajuda em intercessão, assim cultivaremos e desenvolveremos em nós a virtude da humildade e a Santíssima Virgem estará presente para fortificar nossa vontade na luta contra nós mesmos e contra os inimigos que se opõem ao nosso progresso espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.